Pelo que conhecia da indignação dos professores que estão fartos de ser espesinhados, era de esperar que fosse muito grande. Ela está a ser maior do que eu esperava, inclusivamente. Mas isto é o resultado das posturas de arrogância e de recusa de negociação e de diálogo adotadas até este momento pelo Governo, que se convenceu que por adotar esse tipo de atitudes conseguiria levar os profissionais de educação a darem um passo atrás. Deram foi um passo à frente. O que significa é que estas pessoas, o pessoal do Centro de Necessos, despertou-me uma luta finalmente em que são eles a construí-la. E sabem que o stop só vai parar quando eles terem que é para parar. Não é o stop, mas o uso de dirigentes. São estes milhares que vão dizer que é para continuar ou para parar. Nós chegaremos a que eles terem democraticamente. Estive em mobilidade por doença, que não foi concedida este ano. Sou de Viseu, tenho que ir para Tarouca e não há condições para nos respeitarem. E diga-me uma coisa, costumava participar nas manifestações ou agora este ano sinto que era mais importante? Costumava participar, mas este ano sinto que há mais pessoas a participar, mais colegas e o pessoal do Centro também a participar. Para que os meus filhos e os meus netos tenham professores no futuro, senão acaba a escola pública. E das reivindicações que os professores têm feito, qual é que sente que é a mais importante de todas? A avaliação, o tempo que nos roubaram que nós trabalhámos, a escola com mais dignidade, com mais respeito, para ir para os nossos alunos também. Poderem aprender, senão ninguém pode aprender. A avaliação, recuperação integral, tempo de serviço. Já pagamos impostos sobre esse tempo. É tempo essencial para progredirmos na carreira, um direito que nos assiste. Se a carreira não está bem, que a formulem, mas respeitem-na. Não é para congelar e descongelar, certo? O acesso correto ao quinto e ao sétimo escalão. É, é nos vedado, mesmo cumprindo todos os requisitos, é nos vedado o acesso à mobilidade por doença. Foi uma vergonha o que fizeram. Tem professores capazes, encostados em casa, que podiam estar a trabalhar. Presidente da República, com a sua conivência, mexa-se, certo? Burocracia é uma vergonha. Queremos condições de trabalho como deve ser, gabinetes nas escolas. Não é trabalhar nas salas de professores. A escola está em luta e não para. Vimos quantas vezes forem precisas. Muito parabéns!